Tu tens um beijo Eu sinto que você, amor, está querendo me amar Vem brincar de amor comigo, vem me dar teu coração Esquece essa tristeza, amor, e segura a minha mão Vem brincar de amor comigo, vem me dar teu coração Esquece essa tristeza, amor, e segura a minha mão Tu tens um beijo, doce amor, gostinho de mel Eu sinto teu calor, como se fosse um pouco sol Eu vejo toda a beleza do céu, no brilho do teu olhar Eu sinto que você, amor, está querendo me amar Vem brincar de amor comigo, vem me dar teu coração Esquece essa tristeza, amor, e segura a minha mão Vem brincar de amor comigo, vem me dar teu coração Esquece essa tristeza, amor, e segura a minha mão Vem brincar de amor comigo, vem me dar teu coração Esquece essa tristeza, amor, e segura a minha mão Vem brincar de amor comigo, vem me dar teu coração Esquece essa tristeza, amor, e segura a minha mão Vem brincar de amor comigo, vem me dar teu coração Vem brincar de amor O que é isso?